Quase uma hora da madrugada Ela acordada está me olhando Eu olho pra ela, eu sinto o desgosto E vejo em seu rosto que ela está chorando Mulher que vive sonhando bem alto Expressa o amor, escute a tristeza Amando o que eu se casando com o nobre Pra ela o que importa, somente a riqueza É um grande marfilho, o pranto que ela Derrama e molha o seu travesseiro Ela se casou, não ama o marido Porque sempre fui seu amor primeiro É mais um drama, comédia da vida Destino registra e guarda o roteiro Marido descobre e mata a esposa Que eu dei um dia a ele Pelo seu dinheiro Mulher que vive sonhando bem alto Despreza o amor, escute a tristeza Amando o que eu se casando com o nobre Pra ela o que importa, somente a riqueza É um grande marfilho, o pranto que ela Derrama e molha o seu travesseiro Ela se casou, não ama o marido Porque sempre fui seu amor primeiro É mais um drama, comédia da vida Destino registra e guarda o roteiro Marido descobre e mata a esposa E uniu-se a ele Pelo seu dinheiro E um grande marfilho 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 Obrigado.